Então tem, se o cara seguir um método estruturado, aí ele sai de peça pequena até peça grande. Exatamente. Bacana. A outra então que a gente acabou respondendo, qual o tamanho das peças que eu consigo imprimir? A gente já falou aqui. Dos mais variados. Vai de peça miudinha até coisas enormes. Tem como imprimir colorido? Tem. Aí tem peças coloridas, de acordo com a cor do filamento. Exato. Tem, você pode fazer composições. Composições. Composições, com cores diferentes. Você pode utilizar a arte para fazer a decoração e a pintura, que é fantástico. É muito legal. O pessoal tem gostado muito disso aqui para a higiene mental. Puts, cara. O cara faz. E começa com brincadeira. Porque faz. Por exemplo, essa abóbora já perguntava. Daniel, você vende? Daniel, quanto custa essa abóbora aqui? Então, é o tal caso. Porque dá para vender? Dá para vender. Com certeza você pode vender. Aí tudo é uma questão que aqui a gente tem o nosso escritório para fazer a divulgação do nosso trabalho. Mas, e outra? É um prazer, né? Você pega, faz, pinta uma peça dessa. É muito prazerosa. E aí, um dos itens que é bastante importante, que as pessoas têm que tomar os seus devidos cuidados, é que peças desse tipo você pode vender? Você pode vender. Fica à vontade. Fica à vontade. Agora, peças, por exemplo, desse tipo aqui. Isso aqui é um Pikachu? Já tem que buscar saber se... Já precisa buscar as informações necessárias, porque se você pode vender uma peça dessa. Ah, sobre direitos de imagem e por aí segue. Porque cabe uma pesquisa. Cabe uma pesquisa para você ver. Nem tudo que está disponível na internet, você pode fazer uma produção em massa, por exemplo. Ah, eu vou ter 10 máquinas, eu vou botar 10 máquinas para imprimir e vou fazer uma produção em massa de algo que não me pertence. Aí cabe buscar essa lei para o cara entender. Tem que buscar, tem que buscar isso aí.